Música Alô João Pessoa Sai do chão Palavão da mão Música Música Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos ela ameaça mal pra aquela mulher Quantos homens eram de fé O outro será Oh, todos caem de cerro Só no lugar de mim, eu não Juntei a mãe de cabeça Essa porta de um esplorão A folha do nome torna O medo da solidão Solidão Felipe, meu papai Eu me zeta no cantador E se se importa no primeiro O açude do meu amor Meu amor, meu amor Sai do chão! É quando tem sacode a tabuleira A trança toda vermelha O olho cego a greia Procurando tudo É quando tem sacode a tabuleira A trança toda vermelha O olho cego a greia Procurando Bora, simbora, é funião! Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé De fé, de fé Quantos ela me ensa mal aquela mulher Quantos homens eram de inferno Outros eram Oh, todos caem de cerro Só no lugar de mim, eu não De meirão e de cabeça Essa porta de um esplorão Apoia, tu não me torta O medo da solidão Solidão Veneno, meu companheiro Deseta no cantador E se foca no primeiro O açude do meu amor Meu amor Sai do chão Começou! É quando tem sacode a tabuleira A trança toda vermelha O olho cego a greia Procurando Puru, puru É quando tem sacode a tabuleira A trança toda vermelha O olho cego a greia Procurando Puru, puru É quando tem sacode a tabuleira A trança toda vermelha O olho cego a greia Procurando É quando tem sacode a tabuleira A trança toda vermelha O olho cego a greia Procurando Levando o braço Pra ficar bonito Valcão Volcão da mão! Valcão da mão! Sai do chão Sai do chão